Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Zé Carlos aqui em mais um vídeo, registrando aqui, olha, as estradas europeias aqui o dia a dia de um caminhonista aqui na Europa, de um caminhoneiro você que está chegando agora, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações dê um like, compartilha aí nos grupos de whatsapp dos seus amigos aí, caminhoneiros estão no Brasil ou espalhados por esse mundo afora e vamos aqui fazendo companhia uns para os outros aqui, nesse mundo virtual né pessoal e você que quer também ser meu amigo lá no Instagram, está aí na descrição do vídeo o link para a gente ir se falando por lá, às vezes você não quer comentar nada aqui mas lá se sente mais à vontade, pode mandar uma mensagem no direct que a gente se fala por lá, tá bom pessoal? Ainda estou aqui na A62 Estou na A62, quase chegando em Briviesca para abastecer o caminhão Vamos ver como é que está o preço do óleo diesel hoje do gasóleo né Vou registrar isso aqui mais uma vez para vocês verem e já ir decorando também Aqui na A62 a gente vai para a saída 36 Nós saímos ali na saída 36 e chegamos até a bomba de combustível da Briviesca Já estamos bem pertinho de lá, 5 km agora Exato 5 km Está aí o nosso colega do autocarro, do ônibus Quase que eu cheguei a trabalhar no ônibus também aqui pessoal Cheguei a fazer o curso CAN para passageiros né porque é diferente, tem o CAN de passageiros e o CAN de transporte de mercadoria né para quem quer ser caminhoneiro é o CAN de transporte de mercadoria e para quem quer trabalhar aí no ônibus CAN é de transporte de passageiros Mas a carga horária é a mesma e pelo que eu me lembro do conteúdo do curso é muito parecido também sabe porque vai abordar muito ali a questão da lei do tacógrafo né vai falar muito ali dos tempos de pausa de descanso que é a mesma coisa né tanto para um motorista quanto para outro tempo de condução essas questões aí de responsabilidade né vai mudar depois é uma coisa ou outra né que é específico da área mesmo Mas é como aqui como em Portugal e na Europa tem muita vaga de ônibus também eu cheguei a a arrumar dois trabalhos né que foram as duas empresas que eu fui todas as duas me deram trabalho vamos dizer assim né o salário é menor que do caminhão e acabou que depois eu não fui eu estava numa empresa que me cobriram lá o salário que eu tinha e acabou que eu não fui pessoal mas é fica aí uma dica também tem muita vaga no ônibus eu até estava falando com um inscrito aqui do canal que ele até conseguiu o visto já para vir trabalhar como motorista de ônibus tem uma empresa aí depois vocês pesquisam Flixbus que ela é muito grande aqui na Europa eu já andei da da Bélgica até Portugal nessa num autocarro num ônibus dessa empresa e eles estão recrutando aí no Brasil estão recrutando o pessoal aí no Brasil para vir trabalhar aqui e normalmente quando é assim eles vão providenciando essas questões aí legais de visto providenciam tudo né então fica aí a dica Flixbus como vocês viram aí pessoal saída 36 aqui na A62 para chegar na Briviesca e mais uma vez essa vegetação sempre aí ressecada aí olha aqui na Espanha muita pedra um terreno bem rochoso assim mesmo até onde eles têm plantações aí olha tem um vídeo aí passado aí desses para trás que eu até mostro também na na Nacional 122 que eles plantam mesmo com esse terreno assim eles ainda conseguem plantar é o que tem né pessoal é o que tem então eles acabam tendo que que plantar por aí mesmo pronto agora tem já tá ali olha a bomba tava aqui a polícia atrás de nós aqui olha e a gente já viu eles parando ali parando não tava um cara lá no parque a gente passou e eles estavam lá fiscalizando alguma coisa como vocês veem aqui tem muito parque também para estacionar centro de inspeções ali olha hoje já tá cheio pessoal hoje a bomba já tá cheia o pessoal aproveita ali olha para lavar o para-brisa alguns acabam que lava o caminhão quase todo mas eles não gostam olha aí tá aí nossos colegas aí como vocês podem ver também maioria dos caminhões aqui vem de portugal e a gente agora vai ficar aqui um pouco estacionado esperando a nossa vez mas é isso pessoal é registrei aí nossa chegada abre viesca registrei aqui a nossa chegada abre viesca é queria agradecer vocês por terem acompanhado até aqui tá bom me segue lá no instagram tem aí o link do grupo no telegram também a gente vai se falando pessoal alguma dúvida vocês sabem que eu tô aqui tá bom obrigado por ter acompanhado beijo no coração fica com Deus e até a próxima